Oi pessoal, olha eu de volta com mais um vídeo para vocês. Desta vez não estou trazendo nenhum tutorial, mas sim um projeto ProShowProducer que eu vou estar deixando aqui para download gratuito. O link, como sempre, vai estar abaixo do vídeo, na descrição do vídeo, ok? Na verdade, esse projeto eram styles que eu peguei na internet e transformei no projeto para facilitar para vocês, ok? E fiz pequenas mudanças que eu achei necessárias. Vou mostrar aqui para vocês a pasta do projeto. Antes de abrir ele no ProShow, vocês vão aqui na pasta fontes, dão dois cliques e mandam instalar as fontes. Depois vocês vão vir aqui na pasta transições e fazer do mesmo jeito, dar dois cliques que elas vão ser instaladas no ProShow. Vão dando aí dois cliques em cada uma. Existe outra forma de instalar as transições, mas eu prefiro desse jeito, tá? Então, feito isso, vocês já podem abrir o projeto e editar. Aqui vocês têm a amostra, que eu vou estar colocando aqui depois das minhas explicações, tá? Para vocês verem como ele é. E antes de deixar a amostra para vocês, pessoal, vai o recadinho de sempre. Se você não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho para ser sempre avisado quando eu enviar um vídeo novo. Deixe o seu like, que é muito importante para o meu canal. E compartilhe para ajudar ele a crescer, ok? E pessoal, mais um recadinho aí para vocês. Eu tenho aqui o meu mais novo canal, que é o canal Água na Boca, um canal de receitas culinárias. Está começando agora, ainda tenho poucas, mas se Deus quiser, breve, eu terei muitas receitas saborosas aí para vocês. Todas separadas em playlist. Aqui eu tenho a playlist, já tenho duas playlists. Vou criando as playlists à medida que eu for enviando os vídeos. Aqui tenho a de bônus e de biscoitos e bolachas. Os vídeos serão enviados de segunda a quinta-feira. Hoje eu já enviei um vídeo e, se Deus quiser, essa semana ainda enviarei outros. Pessoal, se inscrevam aí, acompanhem o meu canal e compartilhem para ajudar ele a crescer, ok? Então, é isso aí, pessoal. Se Deus quiser, breve, estarei trazendo outros projetos para vocês e também outros tutoriais. E deixo vocês aqui com a amostra do projeto. Abraços, pessoal! Abraços, pessoal! Abraços, pessoal! Abraços, pessoal! Abraços, pessoal!